Dezembro vai fazer uma década que o mundo perdeu um gigante na luta contra as desigualdades e o racismo. O sul-africano Nelson Mandela. Mas como recontar a extraordinária trajetória política e pessoal de Mandela, tão lembrada em livros, filmes, documentários? A rede britânica BBC encontrou um caminho. E escolheu 10 fotos marcantes para celebrar a importância desse líder, admirado em todo o planeta. Que foto! Ele tinha uns 20 ou 21 nessa foto aqui. Está muito bonito. Era um homem bonito. Mandela usa o terno que ganhou ao entrar para o curso de Direito da única universidade de estudantes negros na África do Sul daquele tempo. Mandela nasceu em 1918 e cresceu num vilarejo sem eletricidade nem água encanada. Quando eu era criança, para mim a região de Transcai era o centro do mundo. No interior, você tinha que ser rico, tendo ovelhas e gato. E também esposas. Meu pai era polígono, tinha quatro esposas. Foi na escola que ele virou Nelson. O nome dele é Rolisassa, que quer dizer quem tem coragem de desafiar o sistema. A professora branca não conseguia pronunciar esse nome. Aí ela disse, vou te chamar de Nelson. Eu vou te chamar de Nelson. Em 1941, Mandela foi para a maior cidade do país, Joanesburgo. Lá, ele se casou com Evelyn Massé. Ela era prima de Walter Sisulu, um ativista do CNA, o Congresso Nacional Africano, com quem ele trabalhou em Joanesburgo. Tiveram duas filhas. Desde 1912, o CNA lutava pelos direitos dos negros sul-africanos. Mandela virou o líder da Liga da Juventude da organização. Mandela e um amigo, também advogado, foram sócios no único escritório de advocacia de negros legalmente estabelecido na África do Sul. O Apartheid gerou toda uma indústria de casos e eles tinham muito peso nas costas. Ele teve que desafiar as leis do país onde trabalhava como advogado. Mandela e a Liga da Juventude do CNA lançaram um programa nacional de desobediência civil. E o ativismo, cada vez mais intenso, acabou afetando a vida em família. A minha mãe não gostava muito de política. Na medida em que ele se envolvia cada vez mais com política, eles foram seguindo caminhos diferentes. No caminho da política, estão, claro, as relações públicas. O boxe era importante na sociedade africana. Essa foto representa Mandela, o lutador, mas também o estrategista. Ele treinou o boxe com um lutador chamado Jerry Malloy. O Mandela compreendeu a importância da publicidade pessoal, humanizando o movimento de libertação. Em 1958, Mandela se casou com a assistente social Winnie Madikizela, com quem teve duas filhas. Ela entendia a política. E ele se sentia muito culpado, porque nem a primeira esposa, nem a mãe entendiam do que se tratava a luta pela liberdade. Se a polícia para um africano e ele esqueceu a caderneta, ele vai preso. Todo africano precisa de passes para trabalhar ou morar perto de uma cidade branca. Essa é uma foto do Mandela agachado, com o braço estendido sobre um pote, e dentro do pote parece que tem fogo. E a ocasião é a queima dos passes, em 26 de março de 1960. A queima dos passes foi uma reação a um massacre. A polícia matou 69 pessoas que protestavam contra o apartheid. A maioria das vítimas levou tiros pelas costas. O governo sul-africano declarou estado de emergência e baniu o CNA. Fui para a clandestinidade em abril de 1961. Eu tinha filhos bem pequenos e queria ficar com a minha esposa e a minha família. Mas veio uma ordem da liderança para que eu organizasse a resistência contra o governo. Ele se escondeu numa fazenda, junto com ativistas brancos do CNA, um casal com dois filhos, Paul e Nicholas. Vivendo na clandestinidade, Mandela usava nome falso, David. David Motsamay chegou lá duas semanas antes de nós, como trabalhador rural. Ele costumava usar um macacão azul. Mandela resolveu dar uma entrevista a um jornalista britânico sem revelar seu esconderijo. Tem muita gente que acha que é inútil e fútil continuar falando de paz e não violência diante de um governo que só responde com ataques selvagens. E eu acho que chegou o momento de a gente avaliar se os métodos que usamos até agora são adequados. Depois disso, ele saiu do país para buscar recursos para a luta armada. Quando voltou, foi descoberto, detido e condenado à prisão perpétua. O primeiro presídio ficava nessa ilha. Fizemos trabalhos forçados durante oito anos. Foi uma época terrível, porque podia fazer muito frio na ilha Hoban. E a gente usava pouca roupa, sem roupa de baixo. Quanto mais a fama de Mandela crescia, maior era a pressão para que o governo libertasse o ativista. Até que, em 1988, ele foi transferido para uma casa dentro de um presídio, com direito a um cozinheiro, um ex-guarda penitenciário da ilha. Na manhã do primeiro dia, ele me perguntou por que duas TVs. Então eu disse, não, isso aí é um forno de micro-ondas. Ele achou que era uma TV. O governo do presidente De Klerk vinha mantendo contato com o CNA. Um caso policial não impediu o processo que levaria De Klerk, em 1990, a libertar Mandela e a legalizar o CNA. Winnie Mandela foi acusada de mandar sequestrar um ativista adolescente por suspeita de que ele fosse informante do governo. O adolescente foi assassinado e Winnie condenada a seis anos de prisão pelo sequestro. Ela entrou com recurso e a pena foi convertida em multa. Dois anos depois de Mandela sair da prisão, o casal se separou. A campanha por uma África do Sul democrática já não apelava à violência. Minha mensagem para vocês envolvidos nesta batalha, peguem suas armas, suas facas e joguem no mar. Em 1994, Mandela se candidatou à presidência pelo CNA. 27 anos na prisão, uma vida inteira de opressão. Hoje, o voto que faz o sacrifício ter valido a pena. Mandela teve 62% dos votos nas primeiras eleições livres na história do país. Ele ficou cinco anos no poder. Aos 80 anos, deixou a presidência para passar mais tempo na sua terra natal com a terceira esposa. A política, graças a Machel. Na última foto desta reportagem, Mandela sorri na festa de seus 90 anos de idade. É por isso que ele está sentado ali, meio que rindo, porque nós, os Mandelas, não cantamos bem. Depois do aniversário, a saúde piorou. Em 2013, aos 95 anos, Nelson Mandela morreu depois de pegar uma infecção respiratória. O mundo vê a gente como os heróis, mas os heróis reais dessa luta, aqueles que se sacrificaram, são os nossos filhos, as nossas esposas, que carregam as cicatrizes até hoje. Cresci muito amarga e zangada com ele. Tive que fazer as pazes comigo mesma e dizer, tenho que me esforçar, sabe? Ele pode ter se arrependido de ter deixado minha família para trás. Lutou emocionalmente e espiritualmente e acho que sofreu muito. A coisa que eu amava nele era a paixão profunda pela justiça. Ele foi um rebelde, ele foi um revolucionário, ele foi um lutador. Ele acreditava mesmo. Pessoal, a ajuda de vocês é muito importante para continuarmos com esse trabalho.